Fala galera, fala galera, estamos nas alturas menino, estamos nas alturas Vamos entrar nessa pedra aqui agora galera, não está tão suja não, mas tem umas terrinhas aqui pessoal Está vendo, abrimos o resisto lá embaixo da tela, tirar um pouco dessa água aí, já já vamos dar uma pega nela aí E é isso aí, já já nós voltamos, todos os materiais, a cara do ajudante aí E é isso aí, nós voltamos com ela zerada Fala galera, olha aí quem já está dispensando aí pessoal, ficou aí Só luxo Vamos já só colocar a tampa aí, mas olha aí como é que ficou a diferença Tem que o rapaz ligar a bomba ali para nós E como sempre, tem que escalar né Olha lá onde a escada não ficou, tem que vir aqui com um jeitinho, por aqui e tal, subir e tal e tal Olha aí galera, a água já caindo aí, ó limpinha Lindíssima, ó Essas manchas aqui pessoal, não sai não, viu Porque é tipo, machuca o material aí, fica tipo queimado Ó Mais zero, ó E é isso aí Valeu, valeu